Deus nosso Pai, que tens poder e bondade Dá em força aquele que passa pela aprovação A luz aquele que procura a verdade Põe no coração do homem a compaixão e a caridade Tira do coração do homem a inveja e a maldade Amém Tem gente com maldade na mente Vai fazer tudo pra te ver pra baixo Vai falar mal da sua vida e seu trabalho Mas Deus é bem maior Ele quer, prometeu Nunca nos deixa só Pois somos filho teu Na fé que o Pai me tornou vencedor Enxugou minha lágrima, curou minha dor Filho, vai pra luta que esse mundo é seu E não dá espaço para os falador E olha só como é gratificante A família bem deixei calados criticante Só porque nós não tinha uma condição boa Falava no ouvido da coroa Esse vai ser bandido ou traficante Falou que até parou no tempo E nós não corre igual Toretto Não é o corre que os bico tá pensando Foi madrugas canetando em uma média de sonhos e pensamentos Deus envergonhou aqueles que zombou de mim Tô colhendo todos os frutos que eu plantei De queixo caído tá quem desacreditou ao ver eu pilotando a nave linda que eu sempre sonhei Fé, perseverança, resiliência, constância Essa é a chave que vai nos fazer crescer No apetite, não na ganância Entrega tudo na mão do pai que ele faz acontecer Corro pelo certo e eles querem ver o meu fim Procura motivo pra puxar o meu tapete Mas nós é favela e pisar no chão de barril Resumo o peixe, pilantrar safado é cacete Então tenta contra nós que vai voltar de ré Por se invejoso o tempo se encarrega Quis me ver caído mas eu tô de pé Blindadão de fé Então tenta contra nós que vai voltar de ré Por se invejoso o tempo se encarrega Quis me ver caído mas eu tô de pé Blindadão de fé Então tenta contra nós que vai voltar de ré Por se invejoso o tempo se encarrega Quis me ver caído mas eu tô de pé Blindadão de fé Então tenta É o Brookings DJ